Fala pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o T Division 2 e hoje vamos dar continuidade aqui a temporada aqui das asas asas quebradas se não engano né e que que nós tem que fazer hoje a gente vai resgatar a Lauren Fong que essa pesquisadora aqui é a terceira resgatada aqui né então vamos lá galera vamos que que a gente consegue fazer já da início a missão você vem aqui ó nos guindastes caídos aqui ó próximo de um esconderijo aqui em cima guindastes caído já estamos aqui próximo vamos ver que a gente consegue fazer vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí O inimigo se movimentando O inimigo neutralizou o militante Pelo flanco O inimigo fortemente blindado à vista Segura ele O inimigo está avançando Atira Os idiotas quebraram minha estação O inimigo está avançando O inimigo fortemente blindado à vista Aquilo vai matar a gente O inimigo está avançando Depois vamos pegar aqui rapidão essas coisas aqui, nós já volto lá pegar as coisas. Então, vamos lá. É, infelizmente não veio nada de bom aqui pra nós, vamos aqui, isso é com datos, não, esse aqui ó, é esse mesmo, localizando o alvo, vai pra cá, vamos chegar lá nele, estamos chegando aqui ó, aqui ó a entrada, agora você tem a liderança do grupo, um agente entrou para seu grupo, chegou pelo apoio, já tá, 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 tá vamos subir aqui que acho que subir não tem mais é isso aqui mesmo vamos subir aqui nós vamos abrir aqui nós vamos abrir aqui E aí Ai morreu Opa, deixei umas coisinhas aqui Por aqui, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não o 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